Boa noite, eu me chamo B-Boy Afro Samurai, eu sou da cultura hip hop, sou uma pessoa de break e vim aqui tentando alegar sua viagem, mas caso alguém aí me incomode, é só levantar a mão e falar comigo que eu paro, finalizo e sigo pro outro padrão ali do lado que é o ultimo, valeu? Então, alguém aí pessoal, alguém se incomoda com um pouquinho de break aqui? Não, eu adoro break. Não, eu adoro break aqui. Não, eu adoro break aqui. Ataque em 3G 3G friamente calculado Sous-titrage Société Radio-Canada Aplausos Aplausos